Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de gatona, vamos falar de Dai Ferreira, porque depois de alguns dias sem postar conteúdo, ela veio com um vídeo sem pé e sem cabeça. Pois é, muitas pessoas achando que iria ser um vídeo de volta para São Paulo, porque a essa altura, o que está me parecendo é que ela já está na própria casa e que apenas veio encher linguiça, vamos dizer assim, com o vídeo nada a ver. Ela e a irmã dela, a Thalita, vamos dizer gente, vendo, lendo, algumas mensagens, algumas frases do Canva. É gente, frases, vamos dizer assim, também não muito a ver, mas elas debochando ao máximo de todas aquelas frases, gente. Pois é, e o que não faltou foi pessoas sem paciência nos comentários, falando que vídeo é esse, por que você postou esse vídeo nada a ver. E aí, claro, ela apagou os comentários, mas eu vou deixar aqui para vocês muitas pessoas reclamando do conteúdo, porque as pessoas estão querendo saber, principalmente se as crianças já estão estudando, né gente? Se já estão frequentando a escola, até porque no Brasil inteiro o período de férias já terminou. E ela vem com um vídeo assim, nada a ver, somente para não deixar o canal parado, né? Lá no Instagram, gente, ela se explicou dizendo que entendeu que muitas pessoas não gostou, porque não é o nicho do canal, mas ela achou interessante trazer esse tipo de conteúdo. Que para ela, não tem muito a ver esse negócio de números. Ela se referiu, né gente, a visualizações, que com certeza foi muito pouca nesse vídeo. As pessoas não estavam afim de ver esse tipo de conteúdo, né? Mas ela falou que achou legal e por isso ela postou, né? Aí, esse vídeo, mesmo sabendo que muitas pessoas não aprovariam. Ai, gente, é complicado. Quando a gente pensa que a Dai vai, né gente, começar a postar algo, vamos dizer assim, com realmente um bom conteúdo, ela vem com uma coisa que não faz nenhum sentido. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like é importante e compartilha. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.